E se apresenta a ação de Ducada! Alô, Maria! É o terceiro atizuma! Eu quero ver o meu próprio, eu quero ver o meu cartão. É o segredo, eu não vou ver quem é isso aí. É o segredo! É o segredo! É o segredo! Mestre Salom Marquinhos! Porta-bandeira Chihuahua! Obrigado! É o segredo! É o segredo! É o segredo! É o segredo! O que é o segredo? É o segredo! Aquele pé da brinca! São cinzas! A poeira da memória! E brincou com a imaginação! À daquela manhã! O que é o segredo? O que é o segredo? É o segredo! O que é o segredo? O que é o segredo!? Ai, é o segredo! É o segredo! Eu tenho um forte, vou procurar Será que eu venho a seguir Quem soube, quem soube na multidão Quem soube a sua verdade, imaginação O elógio é mais liberado, é Seu o elógio é mais liberado, é Seu o elógio é mais liberado, é A fé, o segredo da vida, a chave perdida É o xista cristão Cuidado O que se der pode não se der Ao entender ele é bem demais O sangue de andar na mão Para recomeçar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Amor É ser medo Amor vai quem 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 Amor vai quem